Alimento Diário, Série E, Nossa Missão, A Edificação do Corpo de Cristo. Título do volume 3, A Presença Invisível de Jesus. Autores, André Dong e Miguel Mar. Título da semana 1, O Destino do Governo Humano e a Grande Comissão. Sexta-feira, ler com oração Apocalipse 19, versículo 13, parte B e 14. O seu nome se chama O Verbo de Deus e seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Cristo e os vencedores reinarão sobre as nações. Consideramos na mensagem anterior que Deus deseja ter um povo na terra que o represente, sendo o reino de sacerdotes e nação santa. O povo de Israel provou dos grandes feitos de Deus, mas mesmo assim falhou em ouvir sua voz e guardar sua aliança. No Salmo 2, temos a descrição da condição das nações na terra. Não querem o Senhor. Pensam em coisas vãs, levantam-se, conspiram contra Ele, querem romper qualquer laço com Deus e viver por si mesmos. Versículos do 1 ao 3. Mas louvado seja o Senhor, pois toda a terra é dEle. Esses homens não sabem o que dizem ou fazem. Deus mesmo constituiu um rei sobre o monte Sião. Eu, porém, constitui o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Versículos 6 e 7. Essa é uma menção da ressurreição do Senhor. Jesus foi aprovado por Deus e a prova disso é que Ele o ressuscitou e constituiu o rei sobre o monte Sião. Quando menciona, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse não é o unigênito, mas o primogênito de uma nova criação, o filho do homem. Deus diz ao filho, Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Salmos 2, 8 e 9. A expressão com vara de ferro as regerás é encontrada em mais dois lugares na Bíblia. Em Apocalipse diz, Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerá. Capítulo 2, versículos 26 e 27, parte A. E no capítulo 12, versículo 5 diz, Esses versículos são semelhantes aos do Salmos 2, em que reger as nações com cetro de ferro refere-se a Cristo, contudo, em Apocalipse, refere-se também aos cristãos vencedores. O filho varão há de reger todas as nações com cetro de ferro. Filho varão é coletivo de vencedores. Os vencedores não precisam fazer nada porque não têm capacidade. A eles cabe só crer no Senhor e obedecer-lhe. Pois é ele quem realiza as obras por nós e nós apenas desfrutamos. O filho varão foi arrebatado até o trono de Deus. Apocalipse, capítulo 12, versículo 5. Somente esse versículo afirma que o filho varão foi arrebatado para Deus até o seu trono. Deus Pai e Deus Filho estão no trono. E a eles vão juntar-se o filho varão, os vencedores. Ali acontecerá o casamento de Cristo com os vencedores, representando a igreja. Aleluia! Em Apocalipse 14, o Cordeiro está em pé sobre o monte Sião e com ele, seus seguidores, aqueles que foram redimidos e se mantiveram puros e castos, primícias para Deus e para o Cordeiro. Versículos do 1 ao 4. Vamos ser os seguidores do Cordeiro. Vamos manter puro o nosso coração e ser simples em obedecer a sua palavra. Estando casados com Cristo, juntos derrotaremos o exército do anticristo. Ele e nós seremos somente um. E assim unidos, executaremos o juízo de Deus aqui na terra. Apocalipse 16 revela o que vai acontecer na batalha de Armagedon, quando sairemos com Cristo para a peleja e derrotaremos o exército do anticristo e todos os espíritos e demônios e operadores de sinais. Versículo 14. Por último, em Apocalipse 19 está escrito Viu o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com a justiça. E o seu nome se chama O Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Versículos 11, 13 parte B e 15 parte A. Louvado seja o Senhor! O cavaleiro assentado no cavalo branco é o próprio Senhor Jesus. E nós, como exércitos que há no céu, o seguiremos. Montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Apocalipse 19, 14. Aleluia! Podemos fazer parte desse exército glorioso. Vamos seguir os passos do Cordeiro, ouvindo e praticando Sua Palavra desde já. Pergunta de hoje, quem serão os seguidores do Cordeiro, de acordo com Apocalipse 14? Jesus é o nosso amado Senhor. V Stevens é o nosso amado Senhor! Obrigado.